Mais uma composição nossa Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando conta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando conta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão Portando chão, recebo uma ligação Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando conta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando conta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia, eu tô botando gaia Pregando Caster, uma tonelada de sofrência Tô botando gaia Tô botando gaia